Olá minha amiga dona de casa, olá meu amigo, tudo bem? Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua, isso mesmo! É o carro do ovo passando em frente da sua casa. Temos ovos graúdo, ovos selecionados, ovos fresquinho direto da granja. Venha conferir, vem pra cá! E olha só, são 30 ovos por apenas 12 reais. É uma bandeja completa com 30 ovos por apenas 12 reais. Mas, aceitamos cartão de crédito e débito, é isso aí, vem pra cá! Aqui o cliente sai satisfeito e feliz. Alô minha amiga dona de casa, alô meu amigo chefe de família. Está passando na sua rua, na porta da sua casa, o carro do ovo. Ovos direto do produtor, ovos de primeira qualidade. É ovos fresquinho, ovos graúdo. É só acenar com a mão que a gente vai parando. E olha só, são 30 ovos por apenas 12 reais. Eu disse 30 ovos por apenas 12 reais. É uma bandeja completa com 30 ovos por apenas 12 reais. Também aceitamos cartão de crédito e débito. É isso mesmo! Aqui o cliente sai satisfeito e feliz. Corre, corre, corre! É o carro do ovo passando aqui na sua rua, na porta da sua casa. É só acenar com a mão que a gente vai parando. São 30 ovos por apenas 12 reais. É isso mesmo! É uma bandeja com 30 ovos por apenas 12 reais. Venha e aproveite!